Música Segunda-feira, 7 de setembro de 2014, feriado em Santos Partimos aqui da Cidade Náutica 3, a bordo do barco Oshiro, do proprietário Sérgio e mais dois companheiros, Daniel e Jorge, para a primeira pescaria dos dois em alto mar. Fomos em direção a Guarujá. Música Era a primeira vez que os dois tinham pescado em alto mar, então resolvemos levar os dois para alto mar, para aprender um pouquinho. Fomos até perto, não fomos muito longe para não... E um deles já estava começando a marear, né, na gíria dos pescadores, marear e começar a passar mal, né. Aí ficamos meio assustados, mas depois ele se acostumou com o local, com a pescaria. Eu fui guiando o Sérgio, porque tinha, como a mareia estava muito rasa, viu a cheia, então havia muitos bancos de areia e marisqueiras, como ele não conhecia sair por ali, então... Comecei a dar umas dicas para ele, por onde passar, nos lugares mais fundos, para não encalhar a embarcação. Já nos preparamos com algum pessoal pescando ali na ilhota, né, muito conhecido. Chegamos aí, passaram aí, pela garganta, né, onde fica ali a, o Ilha Pochá. Muito legal o visual, tempo fechado, eram sete e meia da manhã, mais ou menos. Mas, a gente não tinha, não fez kukumong não, fomos tentar pegar peixe. Eu estava levando a minha vara, que eu fiz no concerto, e queria testar ela também. Então, a vara que eu fiz a emenda aí, não vai, vai ser muito usada hoje. Vamos ver o que que vai aparecer para a gente aí. Ilha Pochá. Mas, a desiderante, já estamos chegando bem perto, estamos passando aí, em frente ao clube de peça do Guarujá. Chegando também, próximo, também, a Ponta Grossa. Está vendo aí um pessoal aí, os pescadores aí, tentando roubá-lo. Eita, bichão! Mas, está de ótimo. Só em ricas de peça. Tá bom. Olha aí. Ó, trancão, está dando o Deleon. Olha lá, Deleon. Está abrindo o canto, né? Dicas de pesca, rival do Riba. Nossa, dele é rica. Eita, Deleon. Cadê, não? O Riba foi o primeiro, hein? Peixe grande. Olha só, cadê? Não está indo. Já está um monte de conceito. Nossa, do Brasil. Está estando. Ai, que bom. Peixe forte. Está no fundo, cara. Não quer subir. Dá uma puxada. Está abrindo para pegar ali, ó. Nossa, olha a força aqui, pai. Pachão, rapaz. Meu rival, Dão. Entendeu? Caraca, está indo para a pedra ali. Vai ter que pegar, hein? Rapaz, deu uma vaga. Está lá no fundo. Eu fiquei saindo da pedra. O que? É. Ah! Se torna, cara. Parece que é muito grande. O De Leon, olha o tamanho, 2kg. Olha o peixão que ele pegou aqui, 2kg. Calma aí. Olha só, olha só. Tem o mano soltando aqui. Tá vindo? Não, puxou. Tá puxando. Caraca, velho, que grande, hein? Não, 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 não. Não, não. É muito grande. É muito grande. Tá bom, então. Se mexe mesmo, se mexe. Se mexe mesmo, se mexe. Ah, entrevecei, o bicho veio pra cima. Nossa, o bicho é muito forte. Olha só isso, velho. Dá uns trancão. Olha só. É forte demais, velho. Olha as pedras, velho. Fica aí, fica aí. Ela não vai não porque você tá puxando aí. É peixe grande assim, cara. Dá... Fica aí. Parou? Só que ela cansa, velho. Quem cansou foi eu, velho. É muito forte. Garopa, é? Garopa, é? Garopa. Garopa. Com certeza é garopa. Olha só. Invocado ainda, velho. Se não for mer, velho. Se não for mer, hein. Mer, eu não sei, não. Ó, caralho. É o fato de ter aqui, ó. Vou ter que forçar a série desse bicho daqui, mano. Olha. Nossa senhora. Ai. É muito grande, velho. É muito grande. É muito grande. Um cavalo que tá embaixo. Nós vamos trabalhar. Já tem outro pato arrodiano. Hã? Um pato d'água. Tá aí também? Tá arrodiano aqui, ó. Ai. 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 A gente pegando a ancorar. Ela achou uma pedra. A gente não. Uma engraçada, né? Após uma luta incansável com a garopa e a vara vergar várias vezes. E graças a Deus ela não quebrou. Suportou muito bem, né? A linha também que eu estava usando era de 15 libras, né? Não tava nem esperando pegar uma garopa ali. Mas uma linha de 15 libras e um líder de 40 libras resistiu muito bem. Até que a garopa se soltou e foi embora. Não deu nem pra ver a cara da bicha. Então, infelizmente, vou ficar devendo a imagem da garopa. Mas por fim aí, graças a Deus, ainda tivemos a oportunidade de pegar vários peixes e soltar aí. Para os meninos que estavam aprendendo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.